Tudo bem? Aqui Cristiano Weggen da Rádio 87,9 FM, a Rádio Doce Mel, de Vitor Meirelles, Santa Catarina. Rodando agora, Banda Império continua apaixonado aqui no nosso programa Top Show. Eu, Cristiano Weggen, locutor aqui da Doce Mel, com certeza rodo com muito prazer, Banda Império, sucesso, sucesso total. Um grande abraço, tudo de bom aí, rapaziada? Tamo junto!